Eu não aguento mais esse casamento. Quem não aguenta mais sou eu. Eu sei quem é o culpado da situação. Ah, você sabe quem é o culpado da situação. Você acha que eu sou idiota, burro, retardado? Eu sei muito bem quem você é. Olha, eu já estou ficando cheio dessa vida. Eu não consigo viver na sua presença. Você me deixa nervoso. Você me deixa muito mais nervosa. E você pode ficar certa de uma coisa. A recíproca é totalmente verdadeira. Você pensa que eu não fico reparando? Você fica dando em cima de todas as minhas amigas por aí, sorrindo, fazendo galanteios. Você sabe que não é segredo para ninguém? Que você fica provocando meus amigos com suas roupas indecentes e o seu andar rebolativo. Você está me chamando de... Você sabe muito bem. Bom, já que eu sei muito bem, eu vou embora dessa casa já. O quê? Você vai embora? Você vai embora? Eu vou embora daqui. Não, você é muito bom. Quem vai embora sou eu. Esse é o meu lado. Eu é que vou embora dessa casa. Ah, é? É. Você é que vai embora? Eu que vou embora. Eu falei primeiro com você, eu vou embora. Agora eu vou falar uma coisa para você. Antes de ir embora, sabe o que eu gostaria de fazer com você? Uma coisa que eu sempre tive vontade e nunca tive coragem. Eu vou te dar uma bufetada. Ah! Você me bateu. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse copo de milho, jogar na sua cara, na sua roupa, para ele escorrer pelo seu corpo e você fica toda pegajosa. E sabe o que eu tenho vontade de fazer com você? O que eu tenho vontade de fazer com você é de pegar uma torta, de esfregando a tua cara toda uma torta. Pois, olha aqui. Pois, fique sabendo. Antes de sair, eu vou destruir essa casa toda. Eu cabro isso. Eu quero isso. Isso. Isso não, senhor Jota. É o vaso chinês. Mas é uma fortuna, pô. Você quebra, né? Você quebra. Mas eu vou virar essa mesa. Eu viro essa mesa, sim. Vamos lá. Olha aqui. Eu não aguento mais. Eu vou te matar. Ah, você vai um... Mas antes de você me matar, eu mato você. Meu amor. Que briga mais idiota. Pois é, claro. Você está em toda a missão. A gente sempre se amou. Não sei por que a gente brinca. Não sei por que a gente se amou. 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 Não sei por que a gente se amou.